Vamos fazer um passeio dentro de Itapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas do Butiá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível. Confira a agenda deste final de semana em Itapes. Nesta sexta-feira tem mais uma rodada do Campeonato Regional de Futsal. Convide sua família e amigos e prestigie este belo evento. Traga seu chimarrão e torça para sua equipe. E a noite na Planet Dance será com o grupo Pancadão de Vaneira. Damas liberadas até a meia hora e eles somente 15 reais até a uma hora. Amigos de Itapes e toda a região, quem fala com vocês é o Gabriel do Pancadão. Estou aqui para convidar vocês para sexta-feira. E no sindicato tem o Baile da Mulherada com a banda Paraíso Musical. Venha curtir a noite na casa de festas mais popular da região. Se você tem algum evento, envie para o WhatsApp da Lagoa TV pelo telefone 519-9930-3734. A agenda é gratuita.